Olá a todos! No vídeo de hoje vou falar sobre alguns assuntos que comento no canal, que estão aqui listados. Vou colocar em capítulos caso haja interesse em ouvir apenas um assunto em particular. O primeiro assunto é a respeito das inscrições do canal. Quem me acompanha nos vídeos sabe que não estou preocupado com a quantidade de inscritos. Mas fico muito feliz em saber que o canal superou a marca dos mil inscritos. É bom saber que os assuntos do canal despertam o interesse da audiência. Para quem não é inscrito, convido todos a participar conosco nesta caminhada pelo hardware e projetos de interesse da comunidade. Vamos para o primeiro assunto. A Cipide enviou para este desenvolvedor a placa Tang Mega 138K e a Tang Primer 25K para integrá-las ao Litex. E aparentemente já está em andamento o suporte ao Open FPGA Loader nessas placas. Acredito que no futuro os fabricantes de semicondutores terão esta preocupação de dar o suporte de hardware ao Litex. E isso é uma excelente notícia para a comunidade. Eu particularmente já tenho opinião formada a respeito da Tang Mega 138K. Enquanto a Goin não mudar o posicionamento a respeito das ferramentas de desenvolvimento, continuarei achando que a qualquer momento a sua placa poderá virar um peso de papel. Pelo menos na mão de um pequeno desenvolvedor ou robista. Envolva a Cipide como responsável porque a um primeiro momento anunciou a placa como substituição ao Mr. FPGA, mas não vi nada relacionado aos postos dos cores do Mr. FPGA. Sobre a outra placa, a Tang Primer 25K, eu já havia visto a Cipide anunciar a placa anteriormente. Na época do lançamento da placa, eu lembro que tentei obter maiores informações. E agora, apenas pelas fotos, já é possível termos maiores informações a respeito da placa. A primeira é que eu não encontrei memória RAM integrada na placa Core, como eu via na Cipide Tang Primer 20K. Então eu abro duas possibilidades. A primeira é que o chip da Goin pode ter essa RAM integrada, como fez no chip da Tang Nano 20K. E a segunda hipótese é que a Cipide tenha feito esses headers de 2,54mm para encaixar os módulos da memória RAM do Mr. FPGA, tornando esta dock compatível com os módulos do Mr. Podemos observar também três conectores FEMOD para interfaces gerais. Eu, particularmente, gosto muito dos módulos que a NewsLab faz. Temos também a tradicional porta USB para programação e debug do FPGA, que provavelmente deve ser ligada ao chip PLC16. Temos também três botões de usuário, três LEDs de atividade e também um conector USB tipo AFêmia. Mas eu não sei dizer se tem algum chip embaixo para controlar os dispositivos, ou se seria necessário escrever um core no FPGA para interagir diretamente com eles. E acho que deve ter uma porta para cartão microSD embaixo da placa, mas não dá para ter certeza na foto. O próximo assunto é o Ondertang. O Ondertang é um projeto de um cartucho de MSX feito pelo Felipe Antoniosi, o mesmo criador do repositório da Tang Nano VDP, que transforma uma Tang Nano 9K em uma VDP para ser utilizada no MSX, além de acrescentar uma saída de vídeo HDMI. Inclusive, no mesmo projeto, é possível substituir a caríssima VDP Yamaha 9958 pela Tang Nano 20K. No canal dele do YouTube é possível identificar algumas demonstrações. Se você quiser entender melhor o projeto, recomendo visitar o seu canal do YouTube. Eu tirei esse print do cartucho de MSX com a Tang Nano 20K no MSX Tubo R do Felipe. Num único cartucho Ondertang conectado ao MSX, você terá um drive com cartão microSD usando o Nextor 2.1, terá uma mapper de 4 MB, 2 MB de memória RAM adicional, terá um sintetizador de áudio dedicado e terá a VDP do SEGA Master System. A VDP tem o único intuito de dar saída de vídeo para os jogos do Master System carregados através do Sofa Run do MSX, que é bem conveniente porque o processador do MSX e do Master System são o Z80. Falando agora sobre o projeto Mystics novamente, o processamento da interface do Mr. Aspejar, que antes era prevista de ser feita com a Lixirisk 5, mas, em virtude de problemas crônicos no kernel, resolvemos migrar para a Raspberry Pi Zero, que voltou a entrar novamente em estoque depois de um longo período de indisponibilidade. Já está com a primeira versão do sistema operacional derivado de BuildHoot disponível no GitHub. É possível compilar a imagem em uma máquina com o Ubuntu 2204 LTS instalado, ou então com o Arch Linux, com o kernel 6.5.8. Eu ainda não listei quais são os pacotes necessários para compilar a imagem, mas se houver problemas, veja o que dá para fazer um container Docker, como foi feito da última vez, com o ambiente já preparado para compilar a imagem. Eu ainda não tive tempo de testar no projeto Mystics, mas tive tempo de testar a estabilidade do kernel. E, em comparação com a Lixirisk 5, não parece dar a dor de cabeça que eu tive da última vez. Acredito que em breve postarei um vídeo do teste. Em breve divulgarei um projeto que tenho feito com a Tangna 9K, de um driver de display de LEDs, que você pode encontrar vendendo com facilidade na internet. E são bem baratos. Acredito que no futuro próximo postarei mais detalhes. E com novidades no canal. O último assunto do vídeo é sobre o lançamento de um adaptador USB para PMOD, para uso em placas de desenvolvimento. É comum vermos adaptadores PMOD para USB, mas geralmente com um propósito específico, como este adaptador de USB, mas que está ligado a um RP2040, e realiza a conversão para o ART via PMOD. Mas desta vez é um módulo sem lógica. Significa que você pode escrever seu próprio driver USB para a sua aplicação. Pode ser feito por um FPGA, microprocessador, ou um microcontrolador. Infelizmente, no site da MacGene já esgotou, mas você pode encontrar o projeto aberto do KICAD, neste repositório do NAND2Mario no GitHub. Ou então, neste repositório da MacGene no GitHub. De acordo com o desenvolvedor NAND2Mario, o conector foi testado em placas de modelos de FPGAs de diferentes fabricantes, como a Let's, GoIn, e Xilinx. E dependendo do driver USB host que você escrever, poderá utilizar dispositivos diversos, como este que você pode ver no vídeo, onde é utilizada no setup, um mouse e um teclado USB no Ice Sugar Pro. No USB do projeto Nestang, por exemplo, você pode usar controles USBs para jogar no FPGA, que são mais difíceis de encontrar e são bem mais limitados. No caso do Nestang, eu tenho certeza, porque eu participei da discussão. Mas no caso da demonstração do Ice Sugar Pro, eu não tenho certeza de que o módulo utilizado para conversar, vamos por assim dizer, com o host, é o UKP, que eu vi pela primeira vez no início de 2023, pelo desenvolvedor Hiromishi Hitakara, e foi trazido pelo NAND2Mario no projeto Nestang, que se trata de um processador minúsculo, de 8 bits, com contador de programa de 14 bits, que entra no design do FPGA para fazer interface com dispositivos USB. Esse é um assunto que merece um vídeo separado. Mas vou apenas terminar dizendo que, graças ao UKP, você pode utilizar dispositivos USB Low Speed de forma simples e sem utilizar cores proprietários. E com isso termino o vídeo por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.